Você gosta de Super Nintendo ou gosta de Mega Drive? Eu gosto de CDX Finalmente comprei o Everdive de... Eu ia falar de Play 2 Do Mega Drive para usar no CDX Do Abridor É um bem simples, né? Só para poder jogar um pouquinho aí Ah, moleque! Tem uns 5 anos que eu esperei por isso A primeira vez que eu vi um foi lá na casa do Victor Onde é que eu conheci ele? No dia 10 de abril de 2019 É isso aí Cartãozinho aqui, né? É isso aí Ah, saiu! É um de 4GB Tá bom! Vamos ver lá na TV Olha lá Já tá ligado lá O CDX O CDX Agora sim! Da hora! O mais legal é nessa TV, né? Desfiozão aí O CDX lá Da hora! É isso aí! O CDX Voador! O CDX Voador CDX Voador